Vamos agora aqui na parte de cima, primeiro andar, vamos ver aqui a escada feita toda no concreto armado, concreto armado e essa área todinha aqui vai rebocar, essa aqui vai botar gesso, essa área aqui também vai rebocar, o máximo. Vamos fazer todo esse processo, mas devido o tempo, está aqui usando a minha armada, no quarto, isso aqui é com o tempo, porque o cliente aos poucos está pegando aqui, já está o bueiro rebocado, pronto para levar a cerâmica. Devido o tempo, é que vai colocar aqui as coisas em ordem. Mas essa obra aqui vai dar um tempo pela frente, tem isso aqui tudo para rebocar, tem muito acabamento aqui ainda para fazer, a parte externa, a parte aqui de fora do quintal, Então aqui a gente vai ter muita coisa e aos poucos nós vamos concluindo essa obra e mostrando para vocês como é que vai ficar. Tudo isso aqui foi feito faz tempo e devido o tempo vai passando e a gente vai concluindo todo o processo. Eduardo Pedro e equipe estamos juntos para concluir essa obra e outras e outras obras aí. Qualquer coisa deixe seu comentário, dê o seu like, compartilhe, ajude o meu canal aí a ser divulgado e estamos juntos mostrando passo a passo todo o processo. Muito obrigado a todos vocês assinando o canal, inscrito e é isso aí, tamo junto.